Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Tomou o seu café já? Tomou o café da manhã? Então que tal agora tirar um tempinho pra acompanhar mais um Manhã do Rony inédito preparado pra você? Concorda, Paola? Claro. Rony, bom dia pra você de casa, concordo. Inclusive a gente prepara tudo com muito carinho sempre, né? Claro. Um momento também que a gente faz com muito carinho é o... Rapidez! Já, já, pra vocês. Ó, isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre cicatriz com a dermatologista Luciana Scatoni e na cozinha uma deliciosa cotoleta de vitrelo. E um super papo com a cantora bonitinha que eu adoro, Ana Canhas. Eu disse que o programa tava maravilhoso. Não disse que tava maravilhoso? Então tá. A cicatrização é um mecanismo fisiológico de preparação do tecido. Já a cicatriz é o resultado desse processo. E geralmente se forma quando há um ferimento mais profundo, que ultrapassa a camada mais superficial da pele. Há aquela casquinha, a cicatriz. Todo o processo é fundamental pra proteger o corpo. E é isso que nós vamos ver hoje com a dermatologista doutora Luciana Scatoni. Na cozinha, teremos um cardápio pra lá de rebuscado com lula provençal, cotoleta de vitrelo, pudim de iogurte com calda de laranja. Tudo isso preparado pelo talentosíssimo chefe Douglas Benatti. E a minha convidada de hoje é uma cantora e compositora talentosíssima. Eu gosto muito dela. Inclusive, é minha amiga. E você com certeza vai lembrar de algumas músicas que entraram em novelas com a voz dessa bonitinha. Bom, meu papo será com a Ana Canhas. Dito isto, pois bem, vamos agora para o nosso adorado, aguardado um momento. Happy Day, né Paola? Vai, aquilo que você faz. Ai, não consigo dançar, Happy. Consegue, sim, consegue. Rap talvez, mas Happy não. Rap talvez? Quero ver também essa. É de que não sei, não. Quero ver essa. Quero ver essa. Quero ver essa. Quero ver essa fiagem, imagina. Olha, olha, eu fico bem feliz em saber, em poder dar essa notícia, que mais um grupo de estudantes brasileiros, nessa vez estudantes brasileiras, estão de malas prontas para a terra do tio Sam. E dessa vez, as meninas venceram um desafio pela NASA. E vão conhecer as instalações da instituição nos Estados Unidos. São Fábio. Larissa Vargas, Sara Soares, Samara Santos, Jennifer Marques e Kese Alexandre formam a equipe da Firjan Senai São Gonçalo, Rio de Janeiro. E ficaram entre as dez vencedoras do desafio. Ao todo, participaram do desafio 60 mil estudantes de 152 países e territórios. E o projeto apresentado por elas propõe um jogo que funciona como uma pergunta, como uma ferramenta educacional, orientando as crianças e adolescentes sobre a mecânica dos eclipses. E o nome escolhido foi Eclipse, Celestial Shadows, né? Sombras Celestiais. E aí, durante o game, durante o jogo, os jogadores aprendem sobre todo o funcionamento dos eclipses, por que somente algumas pessoas da Terra podem vê-los, enfim, tudo isso, né? E a competição Space Apps, organizada pela NASA, desde 2012, já teve mais de 280 mil inscritos. O desafio reúne programadores, cientistas, designers, criadores, tecnólogos e muito mais, né? E os participantes, durante os dias de competição, têm que criar projetos com soluções inovadoras para resolver problemas do mundo real na Terra e no espaço. E aí, as cinco alunas se conheceram no curso de aprendizagem da FIUJASENAI São Gonçalo e também fazem parte do programa Jovem Aprendiz, da B. Brown Brasil. Ou seja, um projeto super legal que elas fazem parte lá e agora ganharam esse concurso da NASA. Brasil! Brasil! Merecido, eu acho, porque, olha, a cultura, ela é subsequente à informação. E isso aí já é um misto de informação e de cultura. Parabéns para essa turma. Eles são de São Gonçalo? São Gonçalo! Ah, tem, olha, falar para vocês de São Gonçalo, tem duas ruas muito importantes lá. Uma se chama Adélia Sintra, a outra se chama Alfredo Sintra. Muito importantes! Minha bisavó e meu bisavô. Eles têm... A rua da minha avó, da minha bisavó, é maior. É? A dele é menor, do meu bis. Mas as duas estão gostando. Vem para São Gonçalo! Legal, não sabia que era lá. Agora, uma nova área de conservação na floresta amazônica vai aumentar significativamente a cobertura protegida na região em 26%. Então, são mais de 400 mil hectares protegidos. É terra! É. Chamada de Área Natural de Gestão Integrada, El Gran Manupare, a região fica em Pando, na Bolívia. E essa nova área protegida cobre mais de 452 mil hectares, representando quase 8% das florestas de Pando. Agora, essa região se junta a um verdadeiro mosaico de conservação de 10 milhões de hectares na Amazônia Boliviana. A nova área protegida é rica em biodiversidade e tem como destaque a presença da ariranha gigante. Esse nome... Ariranha? Esse nome é estranho, né? As pessoas pensam que é uma aranha. Não, não. É uma lontrinha. É uma lontra. Ariranha gigante. Isso. Ariranha gigante. E o mognod de folhas grandes, que são espécies ameaçadas de extinção. Então é muito importante... Não pode mais cortar a mognod. ...reservar essa área. Isso. A nova área se liga à Reserva Nacional de Fauna Amazônica de Manuripe, também em Pando, e à Área Municipal de Conservação e Manejo de Barro Madide. Toda essa área foi recentemente criada e consolida um mosaico de conservação, como eu disse, que protege 10 milhões de hectares na Amazônia. E, além disso, a região permite também o fluxo populacional de inúmeras espécies. Um desempenho e um papel ecológico muito importante para toda essa área. O projeto é visto como um marco significativo nos esforços mundiais para proteger a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental. Ó, eu adoro essas coisas. Eu só tenho um... uma ressalva a fazer. Reserva é reserva. Não tem que abrir para turismo, para não sei o que e tal, para jogar plástico lá. Não. Reserva é reserva. Deixa lá. Conservacionismo é assim. Deixa conservado. Não deixa o ser humano entrar, porque ele vai zonear tudo. É verdade. Concordo pleno e isso. Gênero número e grau. É isso aí. Senão não reserva nada. Obrigado, Paola, pelas notícias, por esses vídeos maravilhosos. E só lembrando para você, quem nunca caiu e teve um ferimento, por menor que fosse, normalmente, as lesões no corpo, bem como machucados, cirurgias, geram cicatrizes. Essas marcas chamam a atenção e podem provocar um certo desconforto, vai, por mostrar imperfeições. E a sua aparência é aquela coisa de recuperação, que pode variar de acordo com cada organismo, mas existem cuidados e tratamentos que são capazes de melhorar os seus aspectos. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a bonitinha dessa nossa parceirinha, minha querida amiga, a dermatologista, professora, doutora... Lu Scatroni. Esculhamei tudo. E aí, amor? Tudo bom? E você, como é que você está? Ótimo. Cada dia mais linda. Linda. Você é insuportavelmente linda. Olha quem fala. Ah, para com isso, menina. Olha só quem fala. Vamos começar, Lu. O que é cicatriz? Então, cicatriz é uma palavra que assusta todo mundo, né? Porque quando o pessoal vai no consultório e fala, vai ficar cicatriz? Quer dizer, então é... Quando você opera, as pessoas perguntam para você? Todo mundo, qualquer coisa, vai ficar cicatriz? É uma palavra que choca e dá medo. Sim. E nada mais é, Rony, do que uma reparação. Então, por exemplo, você lesou a pele, você machucou ou cirurgicamente, com um corte cirúrgico, ou por um acidente. Então, vai formar uma cicatriz. Então, é uma reparação desse tecido que foi mais lesado. Então, você vai reparar. É tipo um curativo ali. Aquele tecido vai ser refeito. Isso é basicamente isso. A cicatriz é isso. Você vê, por exemplo, você fez um procedimento aqui na minha boca que era uma coisa que era complicada. Algumas pessoas gostavam, outras não e tal coisa. Ficou nada. Não tem nada. Tem que procurar com a lupa e não vai achar cicatriz na minha boca. É. Na verdade, foi na mucosa. Então, foi fácil. É um lugar bom. Ah, tá. Mas nem sempre a gente consegue fazer um procedimento sem uma cicatriz. Tá. Um sinal pode ficar. Mas o seu... No caso, a mucosa é uma coisa muito fácil. Teve sorte. Ah, fácil pra você. Pra mim, não. A localização foi boa. Mas, enfim. Então, o que acontece? Por que que acontece isso? Então, você imagina que você está construindo um edifício, um prédio. É, isso que eu queria perguntar. Quando e como a cicatriz é formada? Então, é uma sequência, né? Que você vai produzindo. Então, você vai fazer. É que nem construir um prédio, vamos dizer. Você vai pôr estacas, você vai pôr os pavimentos, você vai pôr os hidraços. Então, você vai construindo organizadamente. Isso é uma cicatriz saudável, porque tem a cicatriz boa e a que não é boa. Então, ela vai ser, aos pouquinhos, ela vai ser feita de cascata. São vários setores que você vai preenchendo e molecularmente. Porque, por exemplo, olha, celularmente, né? Essa tua pele eu acho muito fácil. Então, nós temos aqui esse esquema de pele que eu amo, de paixão, né? Que então, nós temos a camada superficial. Olha os pelinhos ali em cima. O que que a gente tem aqui, né? Nós temos a camada superficial, que é a camada córnea. Depois é a epiderme, a derme. Aqui já é uma derme, gente. Que é a camada um pouquinho mais profunda. Aqui, nessa região, nós temos células chamadas fibroblastos. Elas é que fazem a cicatrização. Elas fazem essa regeneração tecidual. Que é muito importante. Então, são células extremamente muito importantes. Tanto para a cicatriz boa, como para a cicatriz ruim também. Que eu vou explicar depois para vocês. Então, o que que acontece? Vai fazendo essa formação de tecido. Vários vasos vão aglomerando ali. Então, você tem uma cicatrização perfeita. Que vai variar de acordo com algumas situações, né? É porque algumas cicatrizes, elas ficam mais, vamos dizer, marcadas do que as outras, né? Quando é que isso acontece? Por que que acontece isso? Olha, depende de alguns fatores. Por exemplo, a profundidade de uma cicatriz. Então, uma cicatriz muito profunda, ela vai com certeza ficar uma marca maior. Com algumas fatores que implicam... Ah, por exemplo, deixa eu mostrar essas fotos, são super interessantes, gente. Isso aqui foi um resultado de uma cirurgia estética, vamos dizer assim. E é uma área... Assim, as áreas interferem muito, né? Conforme a região tem a incidência maior de cicatrizes ruins. Mas que a gente pode tratar, né? Então, no caso, foi uma ressecção de pele, né? Aqui no queixo, aqui embaixo, no pescoço. Que deu essa aglomeração. Culpa do cirurgião? Não, nem do paciente. É uma área que é propícia acontecer isso, né? Então, no caso, foi feita uma cirurgia, teve esse efeito estético que não foi adequado. Isso é o queixo? É o queixo aqui, ó. A parte de baixo, aqui. Ah, sim, tá. A papada. Tá, papada. Então, e a gente fez infiltrações, fizemos tratamentos com laser, massagens e tudo mais, e a gente teve um resultado bom. Quer dizer, então, mesmo tendo uma cicatriz... Eu tô vendo, tem antes e depois, é. É, que não seja uma cicatriz tão adequada, tão boa, mas a gente pode melhorar também, né? Nós temos outro caso também, na sequência, que é da mesma região, até que a gente pode falar. Tá. Porque assusta muito, porque é uma região que as mulheres, principalmente as mulheres, detestam, né? Então, se você não tomar cuidado, realmente o negócio vai. Então, você tem que fazer. Sim, despenca. Despenca. O que mais? Então, assim, a cicatriz, quando é organizada, ela é uma cicatriz bonita. Quando você faz uma cirurgia, Rony, que você faz um corte, então, você faz uma sutura, então, geralmente é uma cicatriz que costuma ficar boa. Alguns casos sim, outros não. Aí, a outra foto ali, ó. Você vê, é uma cirurgia que foi feita e depois a gente tem uma recuperada. Então, tem algumas regiões que você falou que o que acontece, o que dificulta uma cicatrização, não. A localização. É muito importante a localização. A idade interfere, alimentação, cuidados gerais. Então, isso interfere numa cicatriz para ela ficar boa ou não, tá? Então, o que acontece? Numa cirurgia, quando você vai, você faz um corte e você aproxima com os pontos, tá? Então, o que você pode fazer para essa cicatriz, tentar ficar uma cicatriz melhor? Você pode ajudar. Depois que ela tiver cicatrizado, certeado os pontos, muitas vezes você faz uns curativos assim, em X. O micropor mesmo, eu coloquei, pode ser um espeladrapo não, eu pus para ficar mais fácil de dar. Então, você só usa esse micropor. Então, você põe o micropor, que você pode tomar banho, pode ficar com ele vários dias, várias semanas, inclusive. Faz um X e você tira a tensão. Ou então, algumas vezes você pode colocar até diretamente inteiro. Porque faz com que a cicatriz não se mova. Ela não alargue. Então, uma cicatriz saudável, bom, mas que não fica alargada. Isso é importante, tá? Então, umas cuidados que você pode tomar, uma cicatriz saudável. Agora, tem alguma coisa que a gente deva fazer para que não deixe marca no corpo? A cicatriz sempre vai acontecer, Rony. Vai, né? Eu falo que até é um currículo, né? Geralmente, você tem uma situação que você vai lembrar, aquela marca te lembra alguma situação na tua vida. Logicamente, algumas são... Eu cheguei delas. Das traquinades que a gente fazia com o garoto. Outras piores. Por exemplo, se você tem um machucado no antebraço, a cicatrização é muito mais fácil do que se você estiver no joelho. Porque no joelho secou a cicatriz, você vai acontecer o quê? Ela vai... Toda vez que você dobrar o joelho, ela vai abrir. Então, ela vai ficar sempre voltando para trás. Ela sempre vai... Não vai para frente. Ela volta. Volta no estágio anterior. Então, isso é ruim. Agora, se você... É importante a gente saber que tudo que é no rosto, gente, cicatrizinha uma semana. Dez dias no máximo. Do pescoço para baixo, é um mês. Não adianta ter pressa. Vai demorar, porque tem menos glândula sebácea, você acaba não tendo uma recuperação da derme muito boa. Então, tudo que é no rosto é mais rápido, do pescoço para baixo demora. Estranho isso, né? Agora, se você não cuidar, né? Ou não tiver feito um procedimento adequado, com uma sutura adequada, isso no caso de uma cirurgia, aí o resultado pode não ser bom. Ou então, um acidente. Porque nós temos acidentes, né? De queimaduras, de fazer um procedimento que não é adequado, de uma pessoa que não é correta. Enfim, alguma coisa assim nesse sentido. Você pode ter um quadro de uma lesão pior. Você tem perguntas, né, Paula? Estou vendo. Perguntas. A Sueli mandou uma. A doutora, ela diz, fiz uma cirurgia nos seios e fiquei com uma cicatriz terrível. Muito pior do que as fotos que tinha visto. Meu médico disse que eu que não soube cuidar. É verdade o que eu poderia ter feito. Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas... Então, na verdade, olha, é uma incógnita. É uma caixinha de surpresas, Rony. Muitas pessoas fazem a mama. Uma fica perfeita e a outra dá queloide. Eu tinha um paciente que eu tirei umas 20 pintas. Todas do lado direito deram o queloide e as outras não. O que é o queloide, gente? É uma cicatriz que cresce. Então, esse fibroblasto aqui, desse nosso esqueminha aqui. O fibroblasto que fica aqui. Ele começa a produzir muito colágeno, que é, olha, a cicatrização é colágeno, né? Mas só que ele é, assim, um colágeno desorganizado. Então, a cicatriz começa a ficar alta, começa a coçar demais. Isso é um sinal importante. Teve um queloide importante, sabe? Como ele fica alto, ele fica elevado. E, às vezes, dói, fica sensível. E, assim, só com cremes a gente não consegue resolver. Porque, muitas vezes, ele... Você resseca e ele pode voltar. O ideal é a gente prevenir, não deixar chegar nesse estágio. Quando você chega nesse estágio, o que você tem que fazer? Ou ressecar, fazer infiltração de corticoide, fazer radioterapia. Então, até a toxina botulínica já se falaram, mas alguns casos com resposta boa, outros não, duvidosos. Então, é uma luta constante na dermatologia. E queloide, dizem que também, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, isso é contestar ou não. Opera de novo. Mas, às vezes, volta, Rony. Porque aquele fibroblasto está ali, aquelas células estão ali. Então, ele tem uma recidiva. Por isso que a gente tem que evitar. Quando a pessoa começa... Isso aí é um alargamento. Isso aí não é um queloide. Isso aqui é um alargamento de cicatriz muito comum. Que se a gente fizesse as coisinhas que eu falei, a cerquinha aqui, o adesivinho, durante uns três meses, aquela pele não chega a forçar a cicatriz a dar um alargamento. Agora, se a gente tiver, por exemplo, o caso do queloide, o que a gente pode fazer para o queloide? Além de você fazer tudo isso aqui, tem umas dicas importantes que a gente faz, eu recomendo, e o cirurgião vai recomendar com certeza, ou o médico, em geral. Você pode... A gente dispõe... Engraçado, né? A gente pensa assim, o queloide está cresceu. O que a gente faz para ele ou diminuir ou ele não aparecer? Comprimir. Porque quando você comprime, você diminui os vazinhos localizados. Tem mais circulação. Então, se você tirar aquela circulação que está nutrindo aquela cicatriz... Então, é possível você... Porque quando você já tem queloide, você vai fazer uma cirurgia, a gente já sabe que você tem a tendência. Então, você já vai tratar antes de começar. Agora, tem pessoas que nunca tiveram e aparecem de repente. Então, a gente tem que se sentir. Você vai ensinar como tratar queloide. É. Então, por exemplo, nós temos aqui um adesivo. A pessoa fala, mas isso aqui é remédio? É. É um durex, gente, que tem um adesivo, tem um pouco de corticoide, ó. Olha que interessante. Então, o que acontece? Tem corticoide aí? É, é um corticoide. Você coloca umas 12 horas, até um pouquinho mais, e você vai ver que ele fica desse... Você recorta no tamanho que você quer, por exemplo, né? Recortou, eu recortei aqui. Eu posso prender a minha pele e deixar. Olha lá, tem um queloide aqui, ó. Fica aqui, toma o banho. Você pode deixar 12 até 24 horas. E troca, vai trocando. Vai trocando. Fica uns dois meses usando o adesivo, entendeu? Isso é super interessante. Isso é uma das técnicas. Agora, uma coisa que funciona muito, que eu gosto muito, quando a gente já sabe que vai poder, é a placa de silicone. Existe o gel de silicone, gente. Nunca vi isso. É, existe o gel que você compra na farmácia, é muito comum, muito corriqueiro. Tá. Mas eu sou fã dessa placa. O que é essa placa? É o silicone adesivado. Então, a gente pode notar que ele é um pouquinho mais largo, ele é um pouquinho mais denso. Então, a gente coloca aonde? Em cima da cicatriz. E direto, gente. Tem que colocar de uma forma que ele fica aderido na lesão. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero ter uma modelo aqui de vocês. A gente coloca em cima, cola em cima da cicatriz. A cicatriz já não pode estar cruenta, tá? Ela tem que estar já, essa aqui é meio curtinha. Ó, a gente cola em cima. Ó, ela é adesivada. Ah, mas não vai sair? Você vai tomar banho. Ela pode até sair. Mas o que você pode fazer aí? Você tem o micropor. A gente pega umas tiras de micropor e gruda em cima, ó. Ah, tá. Você pode até aproveitar o mesmo silicone várias vezes. Você pode tampar com o micropor. Com o micropor, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pressão. Essa pressão é muito importante, gente. Ah. Isso vai fazer com que haja um abaixamento, ou então mesmo não deixe ele aumentar. Isso é super importante. É silicone vende aonde? Ah, a gente pega na internet. Algumas farmácias tem também. A gente tem que ter as orientações, os lugares certos para você comprar. Não é qualquer lugar, não. Claro, claro. Agora, uma coisa muito importante, gente. Eu acho que isso é até utilidade pública, Rona. Tá. Vamos supor, tá numa fazenda, tá num sítio, tá numa praia. Principalmente com crianças que caem muito fáceis. Elas caem fácil, não é? E onde elas batem, ou é o queixo ou é a testa, né? Tá. Você tá num lugar que você não tem o cirurgião plástico pra fazer, pra te fazer uma sutura. Você pode fazer um ponto falso. O ponto falso, vou até te mostrar, mas eu vou ensinar como é que ele faz, gente. Olha, eu fiz assim, já deixei até prontinho pra vocês verem. Olha, vamos supor, você tem uma... Vou até tirar meu silicone daqui, ó. Vamos supor que vocês têm esse corte aqui na testa. Tá bom? Tá. Então, eu quero segurar. Tá sangrando muito, eu não tenho como dar ponto em lugar que eu não tenho. Então, existe o ponto falso, que é isso aqui, ó. A gente coloca, faz um adesivo. Vou explicar como é que vocês fazem. Com uma janelinha. Então, você traciona as duas pontos, você faz essa janelinha, e por essa janelinha, você vai reforçar o antisséptico, você vai controlar o que tá acontecendo. Mas, logicamente, primeiro, lavar bem, com água e sabonete. Sim, claro. E muitas vezes, Rony, a gente tem um resultado tão bom, melhor do que se estivesse estruturado. Que não fica a marca da cerquinha, que o pessoal fala. É, a marca da cerquinha. Não fica aquela marquinha. Então, vamos supor, olha, vou até mostrar aqui, gente, num micropor, que é mais fácil. Mas, o ideal seria esparadrapo, tá? Que é um pouco mais denso. Então, vamos supor, vocês têm o micropor aqui. A gente dobra no meio aqui, ó. Olha que legal, ó. Não junta todas as pontes. Só o centrinho, ó. Só junta o centro, tá vendo? Tá. Vem aqui, eu faço uma janelinha, ó. Faço um, tiro uma janelinha. Simples assim. Na hora que eu abrir, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Tô. Mas, com esparadrapo, é melhor ainda, porque a tensão é maior. Aí, você vai lá, você dá a sua mão. Vamos supor que você tenha um corte aqui, ó. Aonde? Aqui, vamos supor que você tenha um corte. Eu vou juntar aqui, ó. Você tem um cortezinho aqui. Tá. Eu vou juntar a pele aqui, do jeito. Aí, eu venho aqui, Rônia, eu dou uma tracionada, ó. Puxo um pouquinho, junto pra cá, e faço isso, ó. Entendeu? Entendi. Então, o corte tá aqui no meio, eu tô segurando. Entendi. O esparadrapo, ele perige melhor. E esse buraquinho serve pra quê? É você ver o corte. Você tá com infecção, você não tá. Então, ele fica ali. E ele vai fazer com que as duas partes da sua pele vão ficar aderidas, grudadinhas, assim. Entendi. Aí, você pode passar o betiolate, até por cima do micropor poderia passar, que eu não esparadrapo é mais difícil. Sim, sim, claro. Aí, você controla o corte. E não tira, não pode tirar. Às vezes, a gente faz até, faz isso, e depois, olha, faz até uma contenção pra, ah, mas e se sair? Você pode até colocar um aqui, ó, pra segurar, ó. Ah, tá. Põe um aqui pra segurar. Você tá hidratado, né? Não tá segurando nada aqui. Você mostra o hidratante aqui, ó. Ó, aí você põe aqui, ó, ele fica muito, ele fica bem preso. Professora, doutora Luciane Scatone, hoje nós tivemos uma aula, né, Paula? É uma aula que você deu pra gente. Mas é gostoso, eu adoro. Ah, e você é professora, temos que agradecer. Obrigado, meu amor. Onde é que a gente encontra nas redes sociais? Doutora Luciane Scatone. É isso aí. Obrigado, meu amor. Imagina, que isso, é um prazer. Já disseram a você que você é linda? Ah, e você também. Obrigado, amor. Obrigada. Bom, agora é aquele momento de dar uma piscadinha pra receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Ó. Bonitinha, bonitão, bom dia pra você que chegou agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sabe o que nós vamos ter pra hoje? Um super papo e muita música com a cantora e compositora Ana Canhas. Inclusive, vamos relembrar diversas filhas de novelas de sucesso na voz dessa bonitinha que eu gosto tanto. Hein, Paula? Hein, Rônia? Eu estava falando agora, super talentosa. Aliás, bom dia pra você de casa, não dá pra perder esse papo. Inclusive, gente, se vocês quiserem acompanhar os bastidores aqui do nosso programa, basta seguir a gente nas redes sociais no nosso perfil oficial arroba manhandoroni lá no Instagram. Dito isto, bom, hoje tem mais um daqueles cardápios bem elaborados que você costuma ver por aqui, né? E como prato principal, uma saborosa cotoleta de vitelo. E, inclusive, essa carne é considerada exótica e bastante apreciada no Brasil. E do exterior também. Afinal, se trata de uma carne nobre. E os segredinhos do seu preparo nós vamos já saber. Com ele, o talentoso chefe nosso parceiro, Douglas Benatti. Fala, bonitão. Oi, Rônia. Como é que você está agora? Bem. Graças a Deus. Melhor agora. Ah, obrigado, querido. Muito bem. O que você trouxe pra gente hoje? Rônia, hoje trouxe uma cotoleta de vitelo. Cotoleta no italiano, mas costeleta, né? Pode ser pra nós. Cotoleta. Isso. Graças. Então, vamos fazer um empanamento aqui da cotoleta. Tá. E trouxe uma lula provençal também que vamos fazer ela. De entrada. Isso. Perfeito. E sobremesa, um pudim de iogurte com calda de laranja. Uau. Um pouquinho, vamos diferenciar um pouco aí. Todos os doces, todas as sobremesas com calda de laranja, eu adoro. É bom, é bom. Tem um cítrico, né? Ele é quebrada no doce. Eu acho maravilhoso. Muito bem. Agora, o que você usa pra temperar a lula? Tô vendo ali. Lulinha é o seguinte, como essa é só salteada, grelhada na frigideira mesmo, só sal. Na hora que eu grelho, põe um pouquinho de alho e ervas pra ser a provençal, ok? É claro, isso que é o simples. Inventam muito. Eu vou botar, não sei, pólvora, nitroglicerina, sabe, espurrinha de não sei o quê. Eu não curto isso. Tem carnes que você precisa de uma marinada. Não no caso da lula, de frutos do mar, né? Eu também não gosto nem de marinar peixe. Colocam limão, essas coisas, que vai cozinhar o peixe ali, né? Ah, cozinha, cozinha. É bem sensível, né? Muito bem. Bom, quanto tempo se você tiver que deixar marinado, já que você não marina, se você tivesse que marinar? Ó, 20 minutinhos a lula fica bom. Quer pôr um temperinho caprichado pra dar um pouquinho mais de sabor? Põe ali 20 minutos numa marinada, ela já tá ótima. Uma outra coisa. O problema da lula é ela virar borracha de stilingue. Como é que você faz pra não ficar borracha? Essa lula que eu uso é uma menorzinha, então ela parece uma manteiga. Fogo bem quente na frigideira, colocou ela, selou, viu que ela criou forma, já deu aquela estufadinha, abaixa o fogo, põe vinho, põe manteiga, ela vai terminar o cozimento dela ali. É muito rápido. É muito rápido. Passou isso, cozinhou muito, fica borracha. Você pode explicar pra quem tá em casa o que que é a cotoleta de vitelo? É a mesma cotoleta nossa aqui? Ó, a vitelo é o boizinho novinho, né? Então é uma carne mais branca, mais suave. E a parte inferior da costela, caixa toráxia dele, a parte de baixo. Então o osso mais fininho. Com a parte da costela, né? Que tem um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de fibra. Por isso tem que limpar um pouquinho ela. O que pode temperar? Eu tempero com sal, pimenta, e na hora do empanamento, eu tempero um pouquinho o ovo. Tá. Tá, só. Na minha farinha, o que que eu fiz aqui? Adoro. Eu pus um pouquinho de hortelã, pus um pouquinho de peperontino, parmesão, e uma raspinha de laranja. Ai, rapaz. Aí você empana, ele já dá um sabor na carne, né? Não, vou mostrar isso aqui. E ela fritinha, então, fica crocante. Que coisa boa, farinha. Maravilhoso. E pra acompanhamento, o que você acha que é legal? Eu vou fazer um risoto parmediano, né? Olha que coisa. Mas, ó, ele combina com legumes, ele combina com uma massa também, no alho e óleo, fica bem legal, viu? Você sabe uma coisa que, pra gente aqui, o risoto é um adereço do prato principal. Na Itália, não. É o prato principal. É o primo piato, né? É o primo piato. É passado isso, né? Eu vou usar o arbóreo hoje, viu? Porque esse é o grande arroz. É mais fácil pra fazer também. Lógico, só aquele amido maravilhoso. É isso aí. Vem cá comigo, bonitinha. Vem cá, bonitão. Olha aqui, é o seguinte. A nova temporada do festival de prêmios está imperdível. Sabe do que eu estou falando? De concorrer a um milhão de reais toda semana. E prêmios incríveis todos os dias. Sabe o que que tem? iPhone 15, geladeira Panasonic Inverse, TV Samsung de 50 polegadas, uma moto Honda de 160 cilindradas e uma caminhonete Mitsubishi L200 Zero. E o melhor, no domingo você ainda participa do palpite do milhão e concorre a um milhão de reais. Você não pode imaginar que você vai concorrer a esses prêmios todos por menos de um real por dia, né? Mas é verdade. É só você acessar festivaldepremios.com.br e fazer a sua assinatura. Vou dizer de novo, como eu digo todo dia, não é todo dia que você pode realizar seu sonho de mudar de vida com tanta facilidade assim. Imagina, você com um milhão na conta digital, não é um caminhonete zero na garagem, um iPhone 15 no bolso e um monte de outros prêmios. Para tudo que você está fazendo e acessa o site festivaldepremios.com.br para você fazer a sua assinatura. Fechado? E aí, Douglas, o que você está fazendo? Isso aí? Boninho, vou te mostrar o empanamento aqui da cotoleta. Vamos lá? Começar? Bora, bora. Primeira coisa, farinha branca, farinha de trigo. sabe por que nós fazemos isso? Primeiro, Rony, para tirar toda a umidade da carne. Ah, entendi. Porque se você não fizer isso, ela fica sequinha. Se você não fizer isso empanar, a hora de fritar, começa a criar aquelas bolhas, estufa. Isso aqui é para não, porque vai querer sair a umidade e a estufa. Então, você tirando a umidade, ela fica sequinha. Olha, cara, boa. Empanar faz sujeira aqui sim. Novo, perfeito. O ovo já mexido aqui e já temperado, tá? Ou ralar um pão... Parece farinha d'água do norte. Uma farinha, um pão velho, você rala mais grosso também serve, viu? Tá. Aí. E tem que ser assim, platinho, né? como tá? Isso. Tá vendo, ó? E aos pouquinhos ele vai indo. Assim que eu gosto, ó. Não gosto de... De uma vez, porque aí ele já vai cozinhando por dentro. Aqui, já aumentei também e aí é o tempo dele aqui. Você tá vendo que... Ó, já tá até fervendo ali, ó. Tá. Tá bom. Essa lulinha, pequenininha essa aí. Essa eu cortei em anéis. Mas ela é mais ou menos desse tamanho assim. É pequenininha. Essa é pequenininha. Aqui, eu falei daquela lula de Humboldt. que cabe dentro desse estúdio aqui. Eu esqueci só de uma coisa aqui também hoje, viu? Do sal. Vamos pôr na hora aqui, ó. Sal. Imagina, sal é fundamental na vida. Sem sal, eu não vivo. E as pessoas falam, não, para, é sódio, não sei o quê, vai. Então, faz 80 anos e me chapei de sódio a vida inteira. Gosto de açúcar, gosto de sal. É verdade. É verdade. Vamos lá. Vamos embora. Vou fazer o risotinho aqui, ó. A ideia de vir já com o arbóreo pré-cozido, eu achei legal. O que é isso aí? Cebola ou água? Ele está na metade do cozimento, essa é cebola. Essa panela foi mais rápida. Essa sim. Aí sim. Vamos entrar com o pré-cozido. E aí, a manteiga? Manteguinha. Manteiga, anciane cozinha francesa. Aí, ó. Aqui já emulsiona, ó. Já está pronta, ó. Manteiga, pois ervas, alho. Lindo. E a cotoleta, o risotinho. Tudo pronto já. Só finalizar. Enquanto finaliza, eu vou agora para o intervalo e volto já já com um super papo com a bonitinha e talentosíssima compositora Ana Canhas. Aguardem. Tudo bem, Douglas, mas que história é essa de pudim de iogurte com calda de laranja? Sim, de iogurte. O pessoal do restaurante gostava muito do pudim de leite. Aí, eu fui com pudim de limão ciliano. O pessoal, pô, tem pessoal que come todo dia lá. Então, eu falei, deixa o... É, a hora do almoço você olha e já é sempre a mesma pessoa. Assim como mesmo. Eu falei, vou fazer alguma coisa diferente e fiz com o iogurte. Deu certo? Certíssimo. Acredito que sim. Aí, a caldinha de laranja veio depois, né? Falei, o que eu vou colocar? Vamos colocar uma laranja? Na minha família, meu avô, todo mundo, depois do almoço, descascava a laranja e comia uma laranja para poder fazer a digestão. Falei, vamos pôr a calda de laranja e já fica tudo de uma vez só. Ah, sensacional. Qualquer coisa com calda de laranja eu gosto. Qualquer coisa. Bom, já está pronto o risoto, já está pronto a lula, já está pronto a cotoleta. A cotoleta aqui. Olha que lindo. Perfeita. Agora só falta você me dizer onde é que eu te encontro. Ó, Instagram, Chef Douglas Benatti e também temos do restaurante arroba Enosteria SP. Enosteria SP. Enosteria SP. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Perfeitamente. Bom, a minha convidada de hoje é uma cantora e compositora com a voz é conhecidíssima e diversas músicas fizeram parte de novelas. E novelas de sucesso. Por exemplo, Pra Você Guardei o Amor, Coração Vagabundo, todas fizeram parte da trilha sonora de Além do Tempo. Atualmente ela está viajando para o Brasil e acabou de me falar com a turnê em homenagem ao compositor cearense que eu gostava tanto, continuo gostando, o Belchior. Meu papo hoje é com essa bonitinha que eu, nós somos amigos há 20 anos ou mais, adoro essa menina, canta toda talentosíssima que é a Ana Canhas e está acompanhada pelo músico Fabá Jiménez. Ana Canhas, te amo. Te amo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu sei Essa coisa, Aninha, de... Senta aqui comigo Obrigada Pode deixar que eu vou Pode Essa coisa de televisão, né? Ah, minha amiga, ah, meu amigo Tudo papo furado Televisão mente, você sabe É, você que tá dizendo, tá bom Então... Mas nós não Nós somos... Nós somos amigos, queridos Adoro essa menina Acho que ela tem um talento monumental E você, bonitão Onde é que você andava? Hein, Fabá? Por aí, pelo amor Fica a mesma carinha Tá ficando branca a barba, hein? Se eu deixar a minha Se eu deixar a minha Fica um Papai Noel Bom, amor meu Diversas músicas suas Fomos falar em novela, né? Algumas suas Outras foram regravações E a sua voz foi ficando conhecida Cada vez mais pelos brasileiros Como é que surgiram essas oportunidades, Aninha? Ah, foi muito legal Isso já tem um tempo, né, Rony? Que aconteceu Mas é muito legal Quando a gente tem uma música nossa Numa novela Porque atinge muita gente, né? E nesse momento Que eu acho que tocou Pra você guardar o amor Tocou Esconderijo também Numa novela do Manuel Carlos Foi, Maneco, meu brother É E eu fiquei super feliz Porque me falaram Que foi ele que tinha escolhido A canção pessoalmente Que ele gostou da música E então é um momento Que pro artista é muito bom Assim, a gente consegue Alastrar mais o trabalho Chegar em mais pessoas A gente não escapa, né? Do atravessamento Do outro ser humano, né? E isso é muito bonito De pensar que Talvez a equação da vida Seja Talvez o principal motivo De a gente estar aqui vivo, Rony Seja Em algum momento da nossa vida Ser atingido por um meteoro Chamado Amor, paixão Encantamento Delírio Catarse É maravilhoso, né? Então Me felicita Saber que as canções de amor Elas estão Elas sempre vão fazer parte, né? Como é que a música Entrou na sua vida ali? Então Quando eu fui cantar nos bares Eu tava num momento De muita dificuldade Porque eu saí de casa cedo Eu tive uma briga com a minha mãe E a gente ficou 10 anos Sem se falar Eu e minha mãe E sem se ver E aí Eu fui morar com a minha avó Lá na cidade de Dutra Do lado da favelinha da 19 E E não deu pra ficar morando Com ela Porque eu lembro Que a janela da sala Da casa dela Era cravejada de balas E eu precisei morar Num pensionato Eu saí de lá Então foi um momento Onde eu tava Eu distribuía panfleto nos faróis Amostra grátis Em supermercado Eu acho que você Eu acho que eu nunca Te contei essa história É verdade? É Você já te amava Agora vou multiplicar Por um milhão É louco Que moça determinada Meu Deus do céu Nesse pensionato Que eu vivi Eu dividi o dia a dia Com muitas mulheres Que eram profissionais do sexo E eu vou te contar uma coisa Eu aprendi a amar essas mulheres Porque eram essas mulheres Que repartiam o pão comigo Quando eu tava praticamente Vamos dizer assim Passando fome Tipo Tinha dias que eu comia Só duas batatas Por exemplo Quando eu morava nesse pensionato Um amigo meu me ligou Perguntando se eu sabia cantar E eu que não sabia cantar Pensei assim Rony Se eu aprender a cantar Eu vou poder comer Então eu gastei Meus últimos 25 reais Num vestido preto Entrei numa fila Num bar Que tinha umas 30 cantoras Eu era a última da fila E eu lembro que eu pensava Naquele momento Eu pensava Meu Deus O que eu tô fazendo aqui Só que eu fui aprovada no teste E eu virei cantora dessa forma Eu virei cantora pra poder comer E aí eu fui me virando O primeiro bar que eu cantei Eu não sabia o que era compasso Harmonia, melodia Nada Tom Eu fui aprendendo Ralando mesmo Quebrando a cara Eu tenho muito orgulho de você E tenho orgulho desse meu sentimento De amar você Sem saber disso Ai, Rony Esse amor é totalmente recíproco Porque você é um ser humano muito especial Quem te conhece sabe E você já me trouxe no seu programa Quando eu cantava nos bares Me deu um apoio Me deu uma força E foi muito importante E estão aqui 20 anos depois Sigo cantando Você segue apresentando lindamente Seus programas Mas eu acho Você parece aquela menininha Você parece aquela menininha até hoje Eu não sei como foram Eu vou dizer Suaves os anos pra você Você parece uma menina Porque você já era uma menina Você continua com aquela carinha Mas e você? Vou fazer 80 Doida Imagina Não tenho carinha nisso não Porra, você também Ai, ai, ai Mas é sobre isso Eu acho que é Sobre conservar, Rony Sabe, se tem uma coisa Que eu nunca perdi Por mais que eu passei por momentos Realmente muito difíceis Foi a esperança, assim Sabe, eu acho que Se você pensar Que no momento mais difícil da minha vida O universo me abriu uma porta Chamada música E me disse É por aqui que você vai E é o lugar mais bonito Que eu pude escolher Porque quando você está Em cima de um palco De frente com o público Que você não conhece Mas que você Se conecta com o coração Com a alma Eu agradeço Porque quem sabe Se eu não tivesse passado Por tanta dificuldade Eu não teria me tornado cantora Tem um filósofo contemporâneo Que eu conheço Chamado Rony Que diz o seguinte A música É que nos aproxima Da divindade Me espera que eu já volto Tá bom Vem cá comigo Você, minha bonitinha Você também é bonitão Tá gostando do meu papo Com a Aninha? Pois é Você vai gostar muito mais Da nova temporada Do Festival de Prêmios Que tá imperdível Tô falando de concorrer A um milhão de reais Toda semana Prêmios incríveis Todos os dias Tem iPhone 15 Geladeira Panasonic Inverse TV Samsung De 50 polegadas Motor Honda De 160 cilindrados E uma caminhonete Mitsubishi L200 Ou melhor No domingo Você ainda participa Do Palpite do Milhão E concorre a um milhão de reais Então gente, peraí Você pode concorrer A todos esses prêmios Por menos de um real por dia Basta você acessar A festivaldepremios.com.br Fazer a sua assinatura E você bem sabe Que nem todo dia Que isso acontece não Você poder realizar seu sonho De mudar de vida Com toda facilidade Imagina só você Com um milhão na conta Caminhonete zero na garagem iPhone 15 no bolso E vários outros prêmios Então para tudo O que você está fazendo agora E acesse o site Festivaldepremios.com.br Fazer a sua assinatura Beleza pura? Cadê a Aninha? Estava aqui comigo Não está mais? Ah, já sei Me colocaram aqui Então Eu guardo para você Sua comidinha Nossa, está maravilhoso Também acho Maravilhoso esse risoto Ana Cânia Tenho sangrado demais Tenho chorado para cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Presentemente eu posso me considerar Um sujeito de sorte Porque apesar De muito moço Que sinto são E salvo e forte Tenho comigo Pensado Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer No ano passado não Tenho sangrado demais Tenho chorado para cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado para cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Aninha aqui eu recebi A minha amiga e apresentadora Flor Fernandes Fizemos um verdadeiro passeio Aqui pela trajetória dela Na TV né E no entanto A Paula Preta Que ela é terrível Do jeito que ela é Ela teve um papo Com ela no camarim E tirou algumas revelações Dessa bonitinha Foi isso Paula? Um pouquinho né Rony Um pouquinho A gente sempre tenta tirar um pouquinho Ela é maravilhosa a Flor né Foi um papo super legal Acho que você vai gostar bastante Então vamos assistir juntos Daqui a pouco eu volto com a minha linda Ana Canhas Pode salvar Eu não sei se dá pra ver Flor Foi a primeira coisa que eu vi Você reparou? Que brinco lindo Você muito pequenininha Foi participar do programa do Silvio Santos Foi o baú da felicidade? Minha avó é espanhol Então minha mãe deu pra ele De presente o carnê E aí Bateram na casa do lado Quando a pessoa não tá Eles vão na casa vizinha E aí Bateram na casa do vovô E o vovô tava Mentira E fomos lá receber o carro Ganhou o carro O Fusca Ó que limarajó E aí Fomos muito cedo gente Fomos lá receber o Fusca Foi quando eu vi o patrão Mas foi aí que Despertou isso em você? Foi Gente eu lembro como se fosse hoje Eu vou pra não falar muito Porque toda vez que eu lembro eu choro Não sei se dá pra ver Flor Ai foi a primeira coisa que eu vi Você reparou? Que brinco lindo Você muito pequenininha Foi participar do programa do Silvio Santos Foi o baú da felicidade? Minha avó é espanhol Então minha mãe deu pra ele De presente o carnê E aí Bateram na casa do lado Quando a pessoa não tá Eles vão na casa vizinha E aí Bateram na casa do vovô E o vovô tava Porque ele ia lá E fomos lá receber o carro Ganhou o carro O Fusca Ó que limarajó E aí Fomos muito cedo gente Fomos lá receber o Fusca Foi quando eu vi o patrão Mas foi aí que Despertou isso em você? Foi Gente eu lembro como se fosse hoje Eu vou pra não falar muito Porque toda vez que eu lembro Eu choro Quero trabalhar com ele Porque quando eu vi aquele rosto Quando eu vi aquele sorriso Me arrebatou Então Quando eu pude ter maioridade Porque naquela época Não podia trabalhar na televisão Criança Ou com uma permissão muito especial Meu pai não gostava Mas não é pesado comigo Só quando eu falei Quando era maldade mesmo Aí mas eu sempre falava Ó obrigada pela sua opinião Vou melhorar Porque é difícil Às vezes você receber uma crítica Às vezes você tem que A pessoa pode ter razão Você gosta muito de bichinhos Até esses dias Você postou também Nas redes sociais Que você adotou Acho que foram 11 Não sei quantos Agora tá saindo a mão Rasgada e desmodida Mas você faz isso sempre Que é uma coisa pontual Ou você sempre faz isso De tentar ajudar A gente cuida Porque os cachorros Eu divido em turmas Porque eles têm ciúmes de nós Eles querem estar com a gente Então as de dentro de casa Que um adotar Eu doei mais de 300 No programa que eu tinha Em Campinas Feminina Que o Silvio deixava eu fazer Para ter uma renda extra E era muito bom Eu nunca trabalhei perto dele Por causa do dinheiro Falando de cuidados pessoais De beleza e tudo Quais são os seus cuidados? Tem alguma coisa Que você faz assim Essencial Por exemplo Acoco todo dia De manhã Eu tomo sempre Vinagre de maçã de manhã Sempre quando eu acordo Às vezes eu esqueço Tem a época que eu tô com preguiça Não é limão Vinagre de maçã Vinagre de maçã Que é ótimo E tem que ser aquele orgânico O que é aquele orgânico? Aquele que tem um pozinho no fundo Você compra nessas casas De cereais Eu tomo puro Já acostumei Era aquela crença Que ligava todo dia Para o pastor Porque eu Sério? Aí quando eu falei Eu fui fazer o Viver de Luz Eu falei assim Pai, a minha irmã fez primeiro Ela é cientista Ela fez pela ciência Eu falei Jesus, é o seguinte Se eu parar de comer Não morrer Eu nunca mais vou perguntar Por quê? Eu nunca mais vou murmurar Eu dou a minha palavra Nunca mais eu perguntei Por que tá à vontade Mas eu falo Qual o propósito? Você ficou Fez jejum, é isso? Eu fiz 21 dias 21 dias sem comer Sete dias sem beber água Não façam isso, tá gente? Vai lá ler o livro da Dias Morrinho Isso é uma busca espiritual É um chamado Foi um prazer Você é maravilhosa Eu já tô rodada Tá rodada não Tá muito experiente Quero saber tudo É verdade É experiente Obrigada Prazer Prazer Vou dizer Você é insuportável Ai gente Muito legal Que bom que vai ter gravado Esse brigado A flor é demais Um carisma Super gente boa Foi muito legal Adorei bater um palmo com ela Olha aí Que bom que você gostou Ah, eu Eu vou dizer Foi um privilégio Receber você aqui Viu Flor Beijo Beijo grande pra você Você guardei o amor Que nunca soube dar O amor que te vivi Sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entre Porque sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Sorrir Vem colorir Solar Vem esquentar E permitir Silêncio exibir Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Vamos ouvir um recadinho de 30 segundos? Vamos lá O que você faria Com um milhão de reais Chegou a promoção Palpite do Milhão Quer participar? Assine agora o Festival de Prêmios E faça já o seu Palpite do Milhão Você pode fazer pelo site Festivaldepremios.com.br Ou em qualquer loja próxima Que tenha recarga de celular Como mercadinho, farmácia Ou banca de jornal Quanto mais semanas você assinar Mais chances tem de ganhar Palpite do Milhão Sua chance de ser milionário Pergunta que eu queria fazer Aninha Como é que você teve essa ideia De montar um show Em homenagem A este Como é que é essa bobagem Monstro sagrado Mas é mesmo Vê o que Olha Rony Isso aí foi uma coisa Do universo A gente fez uma live Na pandemia Você lembra Quando ficou todo mundo apavorado Eu fiz 4 bilhões 825 mil 714 trilhões De lives Então Todo mundo Faz uma live Agora tem outra bolha Hoje a bolha é Como é que é gente Essa bolha que tem agora É podcast Sabe Eu recebo Por dia Mínimo de Oito convites Para podcast Olha que Todo santo dia É outra bolha Mas foi isso que aconteceu A gente fez Decidiu fazer uma live Naquele momento Para ajudar os amigos Que estavam passando Necessidade Tinha amigo meu Vendendo instrumento Indo morar com os pais Todo mundo A gente que trabalha com música É o nosso ganha pão Fazer o show Claro E ficamos sem 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 possibilidade de nada Então organizamos Fizemos a live Abrimos uma vaquinha E aí o que aconteceu A isso foi Que a minha vida Eu recebi milhares De mensagens Do Brasil inteiro Pedindo Para eu seguir Cantando Belchior E uma mensagem Muito especial Quando a live acabou Eu olhei meu celular Uma mensagem De Ney Mato Grosso Para mim Dizendo Que tinha sido Algo importante E que tinha um caminho ali Olha que coisa linda Eu gosto muito do Ney Eu acho ele um cavalheiro Sim Sempre gostei dele Como pessoa Ele é adorável É uma pessoa doce Eu gosto muito dele E você vê que coisa Impressionante Vocês vão estar juntos Agora Sim Vocês vão cantar juntos Pois é Você fez 150 Fazer 180 Você vai fazer Você fez 150 Fazer 180 shows E agora com ele também É ele vai participar Da última apresentação Em São Paulo Que acontece domingo Agora no Tóquio Marine Hall A gente vai É o último show Em São Paulo E tem ingresso ainda Ainda mais para o pessoal Que tiver interesse em ver Esse show em homenagem A Belkior Com a participação do Ney Já estamos caminhando Para poucos ingressos Porque quando os amigos Começam a ligar E pedir um mês antes É porque você vê Que vai vender bem E graças a Deus Está indo super bem Eu vou dizer Ou você corre Ou vai dançar Porque isso não acontece Todo dia Isso é muito raro Uma Ana Cânia Junto com esse bonitão Não vai É uma vez na vida Meu Deus do céu E faz muito sentido Que seja ele Presta atenção nessa dica Imperdível Que o Tio Rony vai dar Quem estiver em São Paulo Vai poder conferir E não vai perder De jeito nenhum O show Ana Cânia Canta Belkior No dia 10 de março Próximo domingo A partir das 20 horas No Toc Marine Hall Que é uma empresa Maravilhosa de seguros Exato E tem um teatro lindo Que fica na rua Bragança Paulista Número 1281 Na Vila Cruzeiro Vila Cruzeiro fica onde Vocês aqui de São Paulo O pobre do Carioca Não sabe nada Vila Cruzeiro Alguém tem ideia De onde fica perto de que Bom, enfim Zona Sul Zona Sul Ótimo Então E olha só que maravilha O show vai contar Com a participação especial Do Ney Mato Grosso Você não está louco Ou louca De perder essa oportunidade Tá certo? Então tá Lindo E aí temos Depois temos Vamos fazer Porto Alegre O Araújo Viana Vai cantar com a gente O Humberto Gessinger E vamos fazer Rio de Janeiro Recife João Pessoa Belo Horizonte Palácio das Artes Viva o Rio no Rio de Janeiro Para o pessoal que quiser Acompanhar nossa agenda De apresentações finais Em homenagem ao Belchior Tem lá no meu site No Instagram No Facebook Arroba o que que é? Ana Canas? É Ana Underline Se escreve Canas Sem o tio no N Porque o meu Canas é espanhol Como você me emocionou hoje Né minha bonitinha Fica aí Não levanta não Como não levanta? Meu amor Muito obrigado Por ter vindo Muito sucesso para você Eu que agradeço Faz 18 anos Que a gente tem essa conexão Muito obrigada Tamo junto Pelo ser humano que você é Que são 18 anos Perto de um milênio Nada Nada né Obrigado meu amor Obrigado Obrigado Adorei te receber aqui Douglas você é insuportável Obrigado Rony mais uma vez Muito bom tudo Obrigado pela surpresa hoje aqui Ah então Então amanhã nós estamos juntos novamente Sim Você provou a Lula? Ainda não Você não tem ideia do que é Essa Lula é uma coisa sensacional Parabéns mais uma vez Ela vai cantar de novo? Ué? Vai Ah mas eu não mereço isso Ah Merecemos Eu sei que me pediram Me pediram para fazer um pedacinho De uma música que você adora Qual é? Não já pode? Pode Alô direção Então vai Como não se faz Só um pedacinho Eu sei que é que você que gosta Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Há perigo na esquina E eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua É que se fez O seu braço O seu lábio E a nossa voz E a nossa voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção E eu vou ficar nessa cidade E não vou voltar Pro sertão Pois vejo vir vindo no vento O cheiro, cheiro, cheiro Da nova estação E eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Obrigada, gente